Deus estava procurando o que? Um rei Aonde Deus achou Davi, pastor Anderson? No pasto Então quer dizer que tem gente boa em lugares desfavoráveis? Sim Nunca Defina ninguém Pelo ambiente que ele ocupa Você pode acabar errando E desprezar um rei sem saber Cuidado Tem muita gente boa Em lugares que ninguém acredita Esconda-me em ti Nas asas do seu amor E desprezar um rei sem saber E desprezar um rei sem saber